Em Cuiabá, uma obra pública está parada há mais de sete anos no bairro Real Parque. Além desse abandono, o que piora ainda mais a situação é que o local foi planejado para ser uma unidade pública de saúde. Atualmente, o que se vê no prédio são usuários de drogas. Antônio Carlos Silva mostra pra gente esse descaso. Vamos ver. Aqui em Cuiabá, no bairro Real Parque, precisamente na esquina da rua Bentivy, com a antiga Avenida 4, agora Avenida Brasil, existe uma obra pública inacabada. É uma unidade básica de saúde. A gente vê pelas imagens do Edilson Paulo como está o local. Está muito sujo, com restos de materiais de construção e também objetos trazidos pelas pessoas que vêm pra cá. A situação só não está pior porque tem moradores que cuidam desse local. Fazem a capina do terreno na área externa e fazem o plantio de mudas. Uma dessas pessoas é dona Lourdes, com quem a gente conversa agora. Por que a senhora faz isso? A senhora tomou essa iniciativa de limpar e o que a senhora já encontrou de sujeira, até de animais só encontrou aqui? Ah, caramujo, muito, muito, que eu tive que comprar cal, né, pra exterminar, melhorou bastante. E aqui eu encontrei muita coisa aqui dentro. Por exemplo? Banheiro, comunitário, motel. Ó, menino, tudo que vocês pensaram, aqui já teve que tirar sofá, colchão, tudo que vocês pensaram já apareceu por aqui. Usuário de droga? Usuário de droga. Isso aqui era um colunhão que dava medo. Crianças brincam também aqui? Em cima. Na laje? Na laje, na laje. Mas há risco de cair lá de cima? Esses dias eu liguei pro 190. Pra polícia daqui, pedi pra que eles iessem, não por nada, por medo de quebrar um braço, pescoço. Aconteceu uma coisa pior, né? Porque daí é os pais, quem vai assumir? É os pais. Dona Lourdes, conta a história pra gente dessa obra aqui, há quanto tempo a comunidade espera por essa obra? Eu acho que tá dando oito anos que ela tá parada. 2003, 2014 que ela parou, então. 2014 ela parou. Obrigado, dona Lourdes. Olha, eu é que agradeço vocês. E eu espero que a vinda de vocês aqui traga bom resultado pra nós. Falar agora com uma técnica de enfermagem, profissional de saúde, a Ana. Ana, conte pra gente. Qual que é a importância de ter uma unidade básica de saúde aqui no Real Parque? Nossa, a importância é muito importante aqui no nosso bairro, porque a gente depende de ir em lugares distantes pra procurar os meios, né, pra saúde, pra consultar, pra marcar consulta. E tendo um posto de saúde aqui pra nós será maravilhoso, será muito bom. Infelizmente, começar essa obra e essa obra está aqui abandonada. Como vocês podem entrar lá no fundo, vocês veem árvore dentro dos quartos lá, dos cômodos, árvores já enormes, grandes. Isso é, começaram a fazer e abandonaram. Por quê? Só deram incentivo dizendo que ia ter o posto e abandonou, né, e nós queremos providência do nosso prefeito, dos deputados, dos vereadores, que pudesse nos ajudar a reerguer esta obra. A gente precisa da unidade. O pessoal que mora aqui no Pauliceia pode vir aqui também. Fica bem mais fácil do que ir lá pro posto pra lá. Então, é maravilhoso que alguém possa fazer algo pra nós. Obrigado aí pela entrevista. Comunidade aqui do Real Parques, moradores estão mobilizados, reivindicando a conclusão de uma obra pública, principalmente num momento de pandemia, uma obra, a unidade básica de saúde, que está se deteriorando com o tempo. Uma obra aí há quase 10 anos inacabada. Precisamos ouvir a Prefeitura de Cuiabá. Com apoio técnico de Paulo Souza e mais de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva, para o Cidade Alerta MT.